Você conhece o Unicórnio Overlord, que é o jogo que ultrapassou o Final Fantasy VII Rebirthings em venda lá no Japão E atualmente ele já passou das casas de 500 mil unidades vendidas, cara Esse jogo é um jogo de RPG que pra mim é uma baita surpresa desse ano E vamos falar sobre ele aqui pra vocês entenderem ou espalhar a palavra do Unicórnio pra vocês Então antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal Clique aqui na descrição pra você concorrer com aquele processo 5 maravilhoso E vem comigo pro vídeo O Unicórnio Overlord, ele é um jogo de RPG tático de mundo aberto em 2D Ali distribuído pela Atlus E é um jogo bem ali massivo com muitas classes, personagens E muitas coisas que vão sendo apresentadas pra você conforme você joga É muito legal essa mecânica de alguns jogos De apresentar coisas ou até mecânicas novas Conforme até você vai se aproximando do final Às vezes tem alguma novidade, alguma coisinha nova Isso é algo que eu prezo muito num jogo E o Unicórnio Overlord, ele faz basicamente isso A história basicamente segue de um cara que meio que usurpou o trono ali E você precisa tomar de volta Assim, enredo de grosso modo é isso Então você vai precisar montar um exército Pra você conseguir de volta Pegar o seu, a espécie do seu reino, né E aí você tem tipo continentes São vários continentes Onde você vai pegando o seu domínio de volta Você vai dominando aqueles continentes fazendo quest Até você conseguir o maior domínio E level o suficiente pra você conseguir derrotar o boss final Isso porque o boss final ele meio que já fica disposto Já no começo do jogo Tipo Zelda mesmo Só que ele é um level muito alto Então é muito difícil você conseguir zerar logo de cara ali Mas você pode fazer isso inclusive Mas você vai explorando o mapa do jogo, né Você vai realizando quests, missões E aí sim você vai conseguindo evoluir Montar o seu exército Pegando personagens novos, né E montar o seu exército Esse jogo, cara O combate dele Ele é tático Só que ao mesmo tempo Ele tem uma vibe Final Fantasy XII Se você já jogou Final Fantasy XII Que pra mim é um dos meus melhores Final Fantasys aí Você tem aquele negócio De você programar o combate Aí você deixa os personagens lutarem automático E você programa o combate E aqui é justamente isso O combate ele é automático Você não pode jogar ele de forma manual Diferente de Final Fantasy XII inclusive Você é obrigado a jogar ele ali automático Isso porque, né Você entra na missão E aí você separa os seus personagens por tropas Por grupos E quando você vai lutar com o inimigo Ele vai abrir a telinha Ele vai mostrar na telinha Tipo, quanto de dano você já vai dar Quanto de dano o inimigo vai sofrer E você pode pular até esse combate se você quiser Então você pula Ele automaticamente vai dar o resultado do combate Ou se você vai ganhar ou perder Ou se você vai tirar a vida do inimigo Ou você pode assistir o combate Aí você vai ver realmente o combate acontecendo Mas você não vai interferir E os personagens vão ali atacar E você configura tudo isso no menu O que você quer que os personagens vão fazer? Ah, você quer que a personagem desse grupo Utilize cura e foque a cura em cavalarias Ou você quer que ela comece utilizando tal habilidade Né, tem uma habilidade lá que você usa carregando Por exemplo, que é uma build bem forte no jogo Né, então assim O personagem carrega por dois turnos Mas tem uma habilidade que você consegue cortar um turno ali pro personagem Então você programa pra ele focar fazer isso naquele personagem E funcionar de uma maneira harmônica E a gente tem ali tropas, né Porque o jogo funciona da seguinte maneira Você vai entrar no combate E o combate não é feito no mapa aberto Embora você tenha um mundo aberto pra explorar Você vai entrar num combate E nesse combate você tem que, por exemplo Derrotar a tropa líder do inimigo Só que existem várias tropas espalhadas pelo mapa E terreno no mapa, por exemplo Então você vai colocar as suas tropas Você tem várias tropinhas que podem ir até 5 personagens por tropa E no início 3, depois até o final 5 E você vai montar essas tropas Então você pode colocar tropa pra ir pra esse lado Ou a tropa pra ir pro outro E eles vão lutando com os inimigos até tomar o mapa todo Nesse combate mais tático Só que em tempo real ali Você pode pausar, mas ele é em tempo real Ali, se você assim quiser deixar E contando com isso O jogo tem classe E meu amigo É classe, hein, bicho É muita classe pra esse jogo Conforme você vai jogando, mano Sei lá Eu devei 40 horas pra zerar Mano, sei lá Cada 2 horas É 2 classes apresentadas, maluco 3 classes É muita classe Tem umas classes que são meio parecidas ali Mais pro final Com as classes que você já viu Só que às vezes é diferente Um pouco diferente, né E só que você tem, cara É muita opção Tipo, é guerreiro É arqueiro É mago, né Você tem essas classes básicas Aí você tem o Hoplite Que é tipo o defensor do escudão E você tem classes ali Arqueiros A distância Montadores de grifo Você tem cavalaria Você tem a cavalaria real Aí você tem Enfim Então você tem tipo vários tipos diferentes E eles tem as suas fraquezas Com os pontos fortes Por exemplo, o Hoplite Que tem um escudão Ele é muito bom pra defender Algum certo tipo de ataque Mas existe uma classe Que tem um marretão gigante Que destrói o Hoplite Por exemplo Ou o Hoplite Ele é muito fraco a magias Então se tiver magias Provavelmente ele não vai conseguir Causar aquela defesa É... A classe de ladrão Por exemplo É uma classe que Fica na linha de frente Que você pode montar linhas ali No seu mini exército, né É... No seu esquadrãozinho É... Ele esquiva muito bem Só que de arqueiro Ele não consegue esquivar Então se tiver arqueiros Contra uma classe Que tá utilizando ali Ladrão naquele time Não vai ser tão bom Você vai tomar dano E por isso que você tem Vários grupinhos Que você monta dentro da batalha Aí você vai tentar Montar essa estratégia Só que é tão variado isso Que assim Você consegue montar Muitos times diferentes Com sincronias boas Alguns times até roubadinhos Assim Mas é muita variação Que você consegue montar Muita coisa legal Você vai estudando ali Qual são mais fortes Contra o que Mais fracos Você tenta montar um time Meio equilibrado Pra compensar a fraqueza do outro Você às vezes consegue Montar um time muito bom Ele é muito variado em classe Então é muito legal Você ficar vendo Estudando os personagens E o que eu falei Você tem renome Então conforme você vai Fazendo quests Você vai liberando cidades Porque você pode Liberar cidades E nessa cidade Você pode Pegar recursos Que tem no mapa O mapa tem muito Recursozinho jogado ali E você pode melhorar Aquela cidade Então você vai ganhando renome Porque você tá melhorando O seu exército E esse renome Ele também vai apresentando Novidades Então você vai Você começa no renome D Se eu não me engano E aí você vai subindo Aí você pode aumentar O número de pessoas Ali no esquadrãozinho Então você tem Vários esquadrões Você pode ter vários ali E aí você pode Você pode Começa com 3 E você pode aumentar Pra 4 pessoas no esquadrão Aí você ganha Uma renome 5 Depois você pode ganhar Um upgrade de classe ainda Então Pô tem classe que é O hoplite Por exemplo Que é o escudo Ele vira uma outra classe ali Que fica diferente E tal No visual Focado no escudo ainda Então você ainda tem Upgrade das próprias classes É muita coisa o jogo Eu não vou falar tudo Senão eu vou ficar aqui Um maior tempão Então é basicamente isso Ele é um mundo aberto Que abre algumas missões Quando você vai fazer as missões Aí sim Ele fica no mapa fechado Que é só aquela área De combate Mas a exploração toda É feita em mundo aberto E tem muita side quest Muita coisinha É arma pra você pegar Arma boa pra você pegar Tem umas multratinhas Umas questzinhas Que você tem que fazer Às vezes Você consegue Eu consigo pegar uma arma Muito forte no começo do jogo Dependendo se você souber A manhinha de uma quest ali Ele tem muitas dessas coisas Nesses triquezinhos Assim que você consegue Se você pegar Buscar algumas informações Deixar o personagem Bem forte ali Montar umas comps Umas builds Que deixam o personagem Bem forte Tem níveis de dificuldade Mais altos aí Então você consegue aí Tentar tirar o máximo De uma unidade muito forte É fenomenal cara Assim Esse jogo ele é viciante É essa palavra Que eu tenho pra ele É um jogo que Vicia muito Você fica vidrado no jogo Você quer jogar o tempo todo E eu só parei Quando eu realmente zerei ele Então eu acho que É um dos melhores RPGs De esse ano Sem sombra de dúvida Ele conseguiu Manter entretido pra caramba A história dele Não é algo absurdo Tem muito personagem Então tem muita Sub-história de personagem Só que ela Não é nada Ai que revira a volta Nada assim Do tipo Mas ela é legal É uma história legal Tem muitos personagens Tem personagens que você vai gostar E tal É basicamente isso Eu acho que o único defeito Desse jogo É que por ele ter muita coisa Você tem muito personagem Você tem muita arma Você não tem muito Um filtro bom Às vezes você quer filtrar as armas Você consegue até filtrar Por nível Por não sei o que Mas assim É meio bagunçado Alguns momentos no menu Que deixa uma leve confusão Às vezes você quer É um filtro melhor É um filtro pior Você não tem Você por exemplo Não consegue Guardar Slots de posição Porque por exemplo Você tem Como eu falei Você tem vários Squadzinhos Que você coloca Vamos supor Você tem 10 Grupos de personagens Ali que você vai colocar Você vai implantar Aquela tropa No mapa Quando você for fazer o combate Só que às vezes Eu vou pegar esse personagem Dessa tropa E vou colocar nessa Nesse combate específico Para eu testar Só que aí depois Tem que voltar tudo manual Você não pode Por exemplo Salvar uns presets Assim Para situações específicas Então É uns probleminhas Mais bobos Mas realmente É algo que eu gostaria Que fosse implementado No jogo Mas cara No geral É um jogo excelente Eu acho que Outro ponto grande Negativo dele Sem sombra de dúvidas Está Onde ele não vai fazer Tanto sucesso no Brasil Que ele não está Em português do Brasil Existem Sim Traduções feitas por fãs Só que cara Esse jogo Ele não está também Disponível em várias plataformas Inclusive eles falaram Que nem deve sair para o PC Mas Ele está Tecnicamente No PC Isso porque Ele está no Nintendo Switch Ele está no Playstation E no Nintendo Switch E a versão De Switch Existe uma tradução Feita por fãs Então Essa é a melhor forma De você jogar Se você quiser Uma localização Para esse jogo Não quero induzir a nada Mas não há uma localização Para a gente Então Essa é a forma acessível De você jogar O jogo do Unicórnio Ele é um jogo bem leve Então eu acredito Que até para você jogar Utilizando Suitão no PC Por exemplo Ele seja bem leve De rodar Então eu acredito Que ele rode Tranquilamente Mas é triste Eu espero que um dia Ele venha para o PC Um dia ele tenha localização Para o Brasil Porque é um baita de um jogo Ele merecia uma atenção Isso é o Unicórnio Overlord Eu queria comentar sobre ele Porque é um jogo Que vai passar desapercebido É um jogo que vai continuar Esquecido Principalmente para cá Para o ocidente Mas eu queria Lembrar dele aqui Pelo menos E é isso Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Um beijo Um abraço Um beijo Até a próxima E tchau Tchau Tchau